Mas vamos ouvir o nosso comentarista, Caio Leone. Será que estatística pode ganhar clássico, seu Caio? Quando o Vitória entrar em campo, às 16 horas, na Arena Fontenova, o Rubro Negro tentará manter uma escrita. No sistema, no Campeonato Baiano, de jogos de ida e volta nas finais, nunca o time que conseguiu vantagem na primeira partida conseguiu ter esse resultado revertido na segunda. Sempre levaram os títulos. O Vitória, que tem sete anos que não consegue levantar o seu último caneco, foi em 2017 o último título, tem totais chances de ser campeão baiano. E se caso for, vai dar uma força e uma esperança muito grande para o seu torcedor que entende que é um momento de reconstrução. O Vitória, pouco tempo atrás, estava na Série C, conseguiu subir para a Série B. Agora é um time de Série A. E não à toa está na finalíssima do Campeonato Baiano, joga pelo empate. Mas claro, para conseguir o título em plena Arena Fontenova, vai ter que manter o nível de atuação e de competitividade que tem demonstrado dentro da competição.